Oi, oi! Estou de volta hoje para falar de Apocalipse nos Trópicos, novo filme da Petra Costa que teve aí a sua estreia nacional no Festival do Rio nas últimas semanas. Eu assisti ao filme, conversei com a Petra, conversei também com a produtora do filme e já já vou falar tudo isso para vocês, mostrar também. Mas antes eu quero que vocês já curtam esse vídeo, que a YouTube vai entender que vocês gostam aqui do nosso conteúdo e o próprio YouTube vai pegar o link e vai recomendar para outras pessoas, mas vocês também vão recomendar, tá? Vai pegar aqui o vídeo e mandar para geral. Manda nos grupos de WhatsApp, manda para os amigos, manda para a família, para todo mundo ficar junto com a gente por dentro dessa nova produção nacional. Nós estamos aqui para declarar! O Brasil esquerdopata não vai incendiar o Brasil, não! Aqui é lugar de paz! Bom, depois do documentário Democracia em Vertigem, que fez o maior sucesso, a Petra volta a tentar investigar a democracia brasileira, que agora tem ali por trás uma forte onda religiosa, principalmente da religião evangélica, por conta de líderes religiosos que se infiltram, sejam com cargos, sejam com mentoria, vamos dizer assim, nos governos Brasil afora. E o que o senhor acha que vai acontecer com a democracia brasileira? Na verdade, olha só, está declarada a queda do governo do ímpio. Enorme! A nação brasileira está vivendo um momento novo, eles não conseguem entender o que está acontecendo, porque a guerra não é contra homens, a guerra é espiritual. Foram cinco anos, mais ou menos, vocês estavam de pesquisa, fazendo filme e tal. O que vocês descobriram e concluíram de curioso que vocês tiveram nesse processo? Há muitas coisas, assim, por exemplo, no começo da pandemia, as igrejas eram o suporte que as pessoas tinham. Em Paraisópolis, uma comunidade que a gente filmou muito, não chegava o SAMU, não chegava a ambulância, não chegava nenhum assistente de saúde. E os pastores que estavam lá no dia a dia, entregando máscara, ajudando psicologicamente as pessoas que entravam em estados de pânico, depressão. Mas também eram esses pastores, outros pastores, né? Tinha uma divisão de pastores que, às vezes, falavam que Jesus curava a Covid, que era para manter as igrejas abertas, e um desses pastores que a gente entrevistou, falou que o Silas Malafaia era a sua grande inspiração. E aí, descobri a influência do Silas Malafaia na vida de tantos pastores, foi muito reveladora, assim como a influência que ele tem sobre o Bolsonaro. Nesse parlamento, a casa do povo, a espécie humana sempre legislou. Para o bem e para o mal. O documentário é muito interessante porque, além de trazer essa investigação, de mostrar ali quem é que está por trás, o que acontece de fato, quando a gente tem esses poderes políticos se aliando a esses poderes das religiões fundamentalistas, vamos dizer assim, do Brasil, o filme traz até uma leveza para isso, porque, às vezes, é tão absurdo que a gente começa a rir das situações que acontecem ali. É um filme que, de fato, trata de um tema muito quente, né? Essa interseção entre fundamentalismo religioso e política, sobretudo política de extrema direita. Então, é um tema delicado, difícil, mas, ao mesmo tempo, fundamental para a gente entender o país em que a gente vive e começar a pensar sobre o país que a gente quer ser. Então, não foi fácil, mas foi muito gostoso e uma aventura importante para a gente nesses anos. O Congresso, nessa sala, promulgou uma das constituições mais progressistas do planeta. Afastou dois presidentes e votou para chancelar o início. E, depois de 21 anos, o fim de uma brutal ditadura militar. Ele é um pouco longo, né? Para um documentário, mas ele é bem completo no que se propõe a fazer. Quero saber de vocês agora, ó. Estão na expectativa para poder assistir? Coloca aqui nos comentários. Ou, se vocês já assistiram também, pode botar aqui. E vamos conversar aí um pouquinho sobre Apocalipse nos Tropes, fechou? Ó, se inscreva no canal, ativa a notificação. Tem muito vídeo por aqui. E só assim você fica sabendo quando tem conteúdo novo aqui no YouTube, fechou? A gente se vê numa próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau.